Pessoal, seguinte, olha só, essa roleta aqui, a XXtreme, é uma roleta que paga até 2.000x. O que é 2.000x? Você coloca 1 real, se você pegar o multiplicador, paga 2.000x. Só que eu vou deixar uma alerta também, tá? É um pouco mais arriscado, então tipo assim, se você for jogar nela, coloca um valor que você esteja 100% disposto a perder, tá? Se eu for fazer, eu vou colocar 100 reais ali pra arriscar. Pagou aqui no 22, por exemplo, você pegou 22, caiu 22 aqui, você pegou aí 1.600x, se você botou 1 real, vai voltar 600 reais, tá ligado? Então tipo assim, então pessoal, vocês já usam aquela lógica, é pagando muito, o risco é maior. Mas eu quero deixar esse vídeo mesmo, somente com o entretenimento aqui, pra gente ver se a gente consegue pegar o multiplicador aqui, apesar que agora que eu entrei, a hora que eu gravei, tinha pagado as 22. Então eu acho assim, que quando paga, pessoal, eu vou utilizar a estratégia dos terminais, né? Depois eu vou tentar outra estratégia aqui, aquela estratégia que eu utilizei na autorroleta, a gente vai testar aqui também, tá? Não peguei nenhum multiplicador, tá vendo? Então tipo assim, se caiu 23, pega 700x e eu não ganho nada, tá ligado? Porque eu não peguei. E também não compensa a gente pegar todos os números, tá? Não compensa porque ele paga também pouco quando caiu um número, né? Não paga 36 vezes, paga 20 vezes só. Eu tô vendo que tá muito quente aqui na coluna, eu vou deixar no 7 e o 22 que tá muito quente. Então eu vou pegar aqui o 22, tá? Eu tenho o meu stop loss também, eu coloquei o meu stop loss de mil reais. Eu quero fazer esse vídeo aqui com o stop loss aqui de mil reais, né? Caso não descer, o meu stop loss vai ser esse, tá? Mil reais. Olha só, não peguei nenhum multiplicador. 16, 17, o 19, o 18, pessoal. O 18 tá com 150x, o 18, hein? 19, hein? Hum, pessoal, olha isso, cara. Tá lá. Deixa eu ver aqui, ó. Tô pegando a zona quente, mano. Zona quente. Você pode ver que a zona quente aqui foi o 22, né? O 22, ó. Tava a zona quente e agora foi pro 19. Vamos continuar nessa zona quente aqui do 19. Caso ele estiver batendo contra, a gente vai pegar contra, tá? Então, tipo assim, tô dando uma testada também nessa questão. A mesa. Se a mesa estiver jogando praticamente aquela zona quente ali da mesa, a gente vai pegar a favor da mesa, tá? Se ela estiver jogando contra, por exemplo, a zona quente e depois ela joga contra, a gente vai pegar contra. Se a gente não pegar multiplicador, pelo menos a gente dá certo o número, né? Caramba, olha o 25, mano. Olha o 25, velho. Olha o 25. Nossa. Não tá apagando a zona quente. Pra você ver, ele tá apagando praticamente a outra, ó. 19. A gente pegaria aqui, ó. Tinha batido. Então, se caiu um aqui, a gente vai pegar agora contra a mesa, tá? Por exemplo, contra a mesa, sim. Caiu, é... De um lado de uma mesa, tá jogando a outra. Se caiu desse lado, tá jogando a outra. Então, se caiu desse lado, a gente vai pegar desse lado. E depois, ele vai começar a entrar na zona quente. Que é caindo sempre de um lado. Aí, quando começar a cair de um lado, a gente pega, né? A favor. Vamos lá. O 5, a gente pegou. 13. 100x aí. Só se cair, né? Se cair aí, a gente já pega o multiplicador. Que pagou aqui, eu tô achando muito difícil ele vir, né, cara? Ó, o 4. Hum... Tô falando pra você, pessoal. Essa é muito arriscada. É muito arriscada. Então, eu tô até mostrando pra você, se você for jogar também. Que eu não quero iludir, mostrar só ganhando, só ganhando. Nem se for a gente perder aqui, eu vou mostrar pra vocês. É pra mostrar, né? A realidade que, às vezes, você vai querer jogar. Se você vai querer jogar, você vai entender, tá? Como é que funciona. É bom. Por isso, eu gosto de fazer esse vídeo. Porque eu coloco a minha grana pra testar. Coloca a minha grana pra testar. Pra caso você for jogar pra você. Opa, o cara já testou ali, eu já sei como é que funciona. Então, eu não vou meter o louco. Olha só, o 36, o 36, 2.000x. Não pegamos, caramba. Mas isso aqui ilude o cara, velho. Isso aqui ilude a pessoa, mano. É muito... É... Cara... Nossa, olha isso. Ó, o 15, pelo menos, a gente pegou no número, né? Deixa eu ver, sabe? Pelo menos, a gente... Praticamente no 0x0 aí, né? Você tá vendo o 15? Eu vou continuar nessa mesa aqui, tá? Mas a meta é pegar o multiplicador, pegar o multiplicador sem bater o stop noise. Que seria os 1.000. 9.000 eu paro, tá? 9.000 eu paro. Outra coisa também, pessoal. Olha só. Tem uma sala de sinais, né? Na nossa roleta. Que a sala de sinais é assertiva pra você seguir um gerenciamento. Pra você fazer uma graninha extra ali por dia ali. Que é bem mais assertivo. E não é tão arriscado igual essa aqui. Eu vou deixar o link fixado nos comentários pra você tá pegando os sinais lá, tá? Se você querer pegar os sinais, totalmente gratuito. Olha o 3, hein? Hum... Vem não. 18. Ó, 18 a gente não pegou. Já veio aqui. Eu vou pegar a favor aqui da mesa, tá? O 1. 100x. O máximo aqui a gente não pegou 200x. Que é o 16, né? Vamos ver se vem o 12 aí. Olha o 10. Vamos lá, pessoal. Ó, tem 450 ainda. Vamos tentar pegar o multiplicador. Como eu falei pra vocês. Pagou o multiplicador. Tem ainda 125. É meu stop. E também eu mostro pra vocês que o gerenciamento é isso, pessoal. Você tem que ter um valor, assim, que você esteja disposto a perder. Eu tava disposto a perder mil reais. Mil reais eu paro. Eu não vou continuar, tá? E também vou postar o vídeo. Independente do resultado. Ó, o 33. Nossa, cara. 33, pessoal. Do lado. Do lado. Calma. Calma. Talvez a gente pode ser positivo ainda, né? Vamos pensar positivo também. Mesa quente no 1. Aqui tá a mesa quente aqui, ó. No 1.33 e o zero aqui, ó. O zero eu vou pegar somente aqui já mais arriscado. Mas a nossa meta é pegar o multiplicador. Então não se esquece aí, se você é novo aí, não se esquece de estar se inscrevendo, deixando seu like pra fortalecer, pra mim trazer mais conteúdo aqui pra vocês, tá? Já faz umas duas semanas que eu postei vídeo. Olha só. Não tá querendo pagar mais multiplicador. Não tá querendo pagar mais multiplicador. Então a gente vai ter mais cautela agora, né? Ó, pagou 4. Falar pra vocês. É nem uma estratégia aqui. Não tem uma estratégia que bate, entendeu? Ela é muito aleatória. Tem as outras mesas que não tem multiplicador, mas o padrão delas, a estratégia bate, entendeu? Então você consegue fazer aquela metinha. Mas pra arriscar, pra pegar o multiplicador aqui já é mais arriscado, tá? Ó, o 4. Eu vou... Eu não vou jogar isso aqui. Eu vou esperar, né? Porque eu vi que não quis pagar multiplicador. Vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Ó, vou dar um corte aqui pra ver. Não, vou deixar rolando pra gente ver, ó. Pagou 3.33, ó. Mesa quente aqui, ó. Tá? Tá quente desse lado aqui. Só que ele vai querer quebrar esse padrão aí, tá? Ele tá quente aqui. A gente vai pegar a compra. Vamos pegar a compra aqui. Opa. Minha stop loss. Ó, stop loss. Se a gente bater essa aqui, a gente perde, tá? Aí a gente encerra. E é isso, mano. Vamos ver, né? Ó. Por 20. Opa. Ó, o vermelhinho. O vermelhinho que é gostoso, mano. O vermelhinho é top. Cadê o outro? Tinha o outro que jogava pra aumentar mais, né? Eu quero 26. Eu quero 26, vai. 26. 26. Só fui pedir, rapaziada. Olha só. Tá lá, tá lá. Mas não estamos positivos, né? Arriscamos muito ainda. Mas multiplicador pegamos, pegamos. Mano, só falei, velho. Positividade. Ó, mesa quente aqui. Mesa quente. E vou pegar alguns terminais aqui também, ó. Pegar alguns terminais. Fechou? E o zerinho aí, tá? Caralhinho. Apaziada, mano. Ó, pegamos. Não dá pra ficar feliz. Não dá pra ficar muito feliz porque estamos negativos ainda, né? Ó o 15, hein? Caramba, que avouroço. Vamos lá, pessoal. 15. 15. Mano. Mas se eu peguei o... Eu não peguei aqui? Era pra ter pego 15, né? Vou pegar a contramesa aqui, tá? O 25, cara. Era pra ter pego o 25. Será que ele vai pagar mais um multiplicador aqui? Só não vou... Nossa, não pegamos nenhum multiplicador, cara. Espero que a gente pegue o número. Se a gente não pegar o número, infelizmente a gente vai ter que... Aí sim a gente vai levar aqueles tops. Vamos lá. 35. Hum, não pegamos, cara. Não pegamos. Ah, é pra mostrar, né? Vou mudar aqui dessa roleta, depois a gente recupera nem outra. Na nossa mesmo, na nossa brasileirinha lá, na outra, na roleta A. Vou pegar aqui somente os terminais e essa coluna aqui do meio, tá? Tá lá. Se não for essa, stopzinho, título do vídeo, terminei, pedir mil reais na roleta. Como perder mil reais. Então é isso. Tem a chance de pegar o multiplicador? Tem. Mas você tem que ter noção. Por exemplo, ele tá pagando muito? Se paga muito, o risco é muito. Entendeu? Se paga muito, o risco é mais. Então, tá aí. O vídeo foi esse mesmo. Espero que tenha gostado. Espero também que tenha entendido, né, mano? Porque falar, ah lá, perder, não sei o que. Muita gente tem essas coisas. Mas é isso. Mostrando a realidade. Hoje a gente acabou levando stop. Vou postar esse vídeo assim mesmo. Depois eu vou trazer outro vídeo mostrando a gente fazendo lucro realmente na nossa roleta. Que essa aqui mesmo é só pra jogar mesmo. Porque isso aqui, filho, pra você bater meta aqui, eu não recomendo. Se você quer bater meta, entra na sala de sinais, pega os sinais, bate sua metinha lá, faz seu lucro mais tranquilo. E tchau. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Será que vai pagar esse evento aí? Olha lá. Encerrei. Encerrei. Stop. Bati o stop loss. Pagou os 500x agora no vídeo. Mano. Tá bom. Sai fora disso. Essa roleta não jogou.